Vamos lá fazer nossa oração E todo mundo de pezinha aí Com a mãozinha assim Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A perade divina Sempre me rege, me guarde, me governe Me ilumine, amém Você já agradeceu pro Pai seu hoje? Não? Não pode, não precisa agradecer? Isso mesmo, obrigado pro Pai seu Obrigado pro Pai seu este dia Obrigado pela mamãe Obrigado pro Papai Obrigado pela minha casa Obrigado por tudo E vem pro Papai do Céu Vamos dar um abraço assim bem forte Abraça quem está aí do seu lado Quem está aí com você, a mamãe, o irmão Abraça, tá bom? Beijo pra todo mundo Eu vou te sentar de volta hoje em terça-feira 25 de agosto 25 de agosto Te lembra alguma coisa esse dia? Aquela pessoa que está cuidando da nossa segurança A segurança da cidade Aquelas pessoas de bem Tudo fardal Aquela quarta bruminha Antigamente era verde Agora já mudou de cor Mas continuando Vem minhas pessoas Vocês sabem o que eu estou falando? Hoje é dia do sol Dado Muito bem Parabéns Parabéns para todos os soldados da nossa pátria Do nosso país, né? Você conhece algum soldado? De verdade? Hoje é dia do soldado Vamos comemorar esse beijo, né? O que é que vamos fazer? Vamos ouvir uma musiquinha Quem conhece aquela famosa música? Todo mundo conhece Vamos lá Quem está batendo um pouquinho? Olha Vamos contar também Quando o soldado aparece aqui Vamos lá Musiquinha Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso no quartel Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso no quartel Marcha soldado Cabeça de papel Quem não marchar direito Vai preso no quartel E para melejar essas pessoas, a nossa segurança, que faz a segurança da nossa cidade, que cuida do nosso país. Vamos fazer uma tarefinha bem legal. Vamos lá. Já sabem, primeiro, coloca seu nome na tarefinha, pede para a mamãe colocar a data. Tem muita gente que já sabe colocar a data. Vamos ver aqui, hoje a gente vai estudar números, terça-feira, né? Divisão de dados, vamos aprender os números. Você já sabe um monte, né? Olha só, fica botando alguns números. Primeiro, você vai abrir os pontilhados, para treinar um pouquinho aí, coordenação motora. Estou contando que número? Qual o número que vem antes do 2? Você já sabe, coloca. Depois do 2? Isso mesmo, você coloca. Aí já tem o 4, depois do 4? Você coloca também. A gente não vai dizer, porque você já sabe. Aí tem o 6, qual é o número que vem depois do 6? Isso mesmo. Aí agora já tem o 8? Depois do 8? Isso mesmo. Aí agora já tem o 10. Você pinta um salário bem bonitinho, no capricho, tá? E manda a sua fatia, Jana, assim, ó. De seu rostinho. Temos outra. Olha só essa. Aqui, tem que estar faltando algumas letras. Você consegue explicar quais são as letras que está faltando? Hum? Eu já sei. Estou faltando o O, vamos lá. O O aqui. O D e aqui. Você já não vai dizer qual é a última letra que está faltando. Eu já tenho o O. Bora lá, você vai queixando, ó. Para você pensar no nomezinho que vai aparecer aqui. Sol, da, dó. Ó, que grande dica. Vai com os pontinhos também, porque é para ter a sua coordenação motora. E aqui, o que vamos fazer aqui? Vamos contar quantos quadradinhos tem aqui. Porque a gente já contou, tem 10 quadradinhos. Mas, olha só. Você vai contar quantas letras tem aqui no nome soldado. O que vamos fazer agora? Vamos contar quantas letras. Só vamos pintar só a quantidade de quadrado correspondente ao nome de soldado. Certo? Entendeu direitinho? Você vai pintar sete quadrinhos. Tá certo? Vamos lá. Conta a quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem 10 quadrados. Mas, você vai pintar sete. Vamos lá. Conta a letra, a gente vai parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui, a gente está perguntando. Quantos quadrinhos você pintou? Aí, você vai colocar aqui. Não esquece, pintou o soldado bem bonito, no capricho. Coloca o seu nome. Seja a gente espera você amanhã, tá bom? Beijo!